O que foi, mãe? O que foi? Bom, senhora Tatiane, pelo que eu estou vendo aqui, a notícia que eu tenho pra você não é muito boa. Você tem alguns tumores na cabeça e o estado é bem grave. Hora do lanche! Eba! Ai, pode deixar com a mamãe e vai botar tudinho na sua boca. Tá. Hum, eu fiz especialmente pra você. Tá gostoso? Hum. Muito bom, né? Ai, chega que a minha boca tá enchendo de água. Giauuu. Giauuu. Não, deixa que a mamãe te dá. Ai, mãe, eu te amo muito. A mamãe também te ama demais, sabia? Sabia. Eu sabia. Vamos, senão você vai chegar atrasada na escola. Ai. O que foi, mãe? Ai. O que foi? Ai, Laura, minha cabeça. Nossa. Mais nada não, minha filha. Vamos, senão você vai chegar atrasada. Vamos. Vamos. Então, doutor, as minhas dores de cabeça só tá piorando, os exames ficaram prontos. O que que eu tenho? Bom, senhora Tatiane, pelo que eu tô vendo aqui, a notícia que eu tenho pra você não é muito boa. É, você tem alguns tumores na cabeça e o estado é bem grave. Tá bom, doutor. Obrigada. O que que eu vou fazer? Oh, meu Deus, a sua é minha filha. Eu vou ter que ensinar ela a se virar sozinha. O que que vai ser dela, senhor? Oh, mãe, oh, mãe, a gente tá trazendo a pé e pescou. O que que você quer que eu faça? Amarra a boca. Não. Hoje você vai aprender a calçar seu sapato sozinha. Mas, mãe, eu não consigo sozinha. Mas você vai conseguir porque a mamãe vai te ensinar. Olha, coloca o pezinho aí dentro. Calça direitinho. Você não quer meia, não? Não. Calça, minha filha. Calça, minha filha. Isso. Agora puxa. Isso. Isso mesmo. Muito bem. Do outro lado. Você coloca de um lado, depois de outro. Mãe. É assim mesmo. Agora vamos dar o nó. Dá o primeiro nó. Isso. Passa um por dentro do outro. Isso. Isso mesmo. Agora você sabe da laço? Sabe, né? Você vai pegar uma pontinha aqui assim. A outra assim. E dá o nó. Toma. Olha, consegui. Muito bem. Você é muito inteligente. Agora eu coloco o outro. E você vai fazer isso todos os dias, tá bom? Não precisa. Isso já estava enfiado. Só você puxar aqui e pôr o pé. Isso. Olha, mãe. Eu já sei amarro meu sapato. Muito bem, minha filha. Você é muito inteligente. Mãe, a mãe já estava tirando o suco, mas os copos estão todos sujos. Estão todos sujos os copos? E o que você quer que eu faça? Mãe, mas eu quero que você lava para mim, porque eu não sei lavar louça. Mãe, lava lá. Eu vou te ensinar. Tá bom. Você tem que aprender. Você já é uma moça. Tá bom. E aí lava direito, porque esse copo está muito sujo. Ah, tá bom, mãe. Você tem que tirar todo o sabão, tá bom? Tá. Isso. Parabéns. Agora você já pode tomar sua água e você consegue pegar, tá bom? Tá. Oh, meu Deus. Será que minha mãe não me ama mais? O que eu fiz para a mãe e você fez para ela? Será que ela está com raiva de mim ainda? Eu não vou pensar. Oh, meu Deus. Tem piedade da gente, Senhor. Eu não posso falar nada disso para a minha filha. Mãe, quem quer dizer com a senhora? A mamãe só está com dor de cabeça, tá, meu amor? Tá bom. Eu estou fraca, eu vou dormir um pouco, tá bom? Tá. Você fica lá brincando, qualquer coisa você chama a mamãe. Tá. Oh, mamãe, por que você não me ama mais? Minha filha, é lógico que a mamãe te ama. Nunca mais você pensa isso na sua vida, tá bom? A mamãe te ama mais que tudo nessa vida. Mãe, você não cuida mais de mim. É claro que eu cuido, minha filha. A mamãe só está se ensinando. Você não já aprendeu a comer sozinha? Aprendeu a passar o sapato? Até ir para a escola, você já está indo sozinha, não está? Eu tenho muito orgulho de você, tá bom? E a mamãe te ama muito. Mesmo se a mamãe um dia não estiver aqui, nunca esquece disso, tá bom? A mamãe te ama demais. Mas mãe, eu que te amo muito, não está mais de Júpiter. Oh, meu amor. Mamãe, eu cheguei. Mamãe? Mamãe, isso é uma brincadeira, né? Espera. Mãe? Mãe? Mãe, acorda! Mãe! Você está fazendo uma pegadinha de novo, né, mãe? Mãe, você não está brincando. É, mas você não fez isso comigo, né? Mãe, mãe, acorda! Mãe! 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 Mãe, eu aprendi tudo com você, mas menos ficar sem você. E vamos se reencontrar, mãe. Até lá, sigo vivendo o que eu aprendi com você. E tentando ser alguém na vida. A idade é imensa. O amor que eu sinto ainda é maior. Nunca esquecerei de você, porque mora no meu coração.